Olá, olá, meu povo, tudo bem com vocês, povo lindo? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês já estejam bem. Gratidão, pessoal, agora somos mais de 4K, muita gratidão do fundo do meu coração, porque para eu chegar aqui, dependi de todos vocês. Muito obrigada a você que está aí assistindo, compartilhando, que isso ajuda muito, e não esqueça aqui de deixar aquele like. Para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro na capital de Moçambique, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui hoje, que eu vou falar das profissões para imigrantes nos Estados Unidos. Ai, 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 se você está curioso, fica aqui no vídeo que você vai gostar de assistir e vai gostar de saber. Quem sabe você tem um sonho de ir trabalhar em um outro lugar, ver quais são as profissões que lá tem mais aderência ou tem mais sucesso para imigrantes. Então, você está aqui no vídeo certo, e não esqueça, pessoal, de deixar aquele like e bora ao vídeo. Então, pessoal, bora... ... na mesma profissão que você trabalha no Brasil, porque aqui você vai começar uma vida do zero. Você tem que chegar nesse lugar e você tem que trabalhar no que aparecer, você tem que pegar as oportunidades que vier. Depois, ao longo do tempo, você vai melhorando e as coisas vão se encaixar. Olá, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês, eu quero falar algumas das profissões que tem para imigrantes aqui nos Estados Unidos. Se você sonha em um dia vir para os Estados Unidos, seja para passar um tempo, para passear, para morar, ou enfim... Se você sonha com os Estados Unidos e tem curiosidade de saber como que são as profissões aqui, eu vou estar falando algumas das profissões que, geralmente, quem chega aqui nos Estados Unidos... ... é um imigrante brasileiro, enfim... Quem vem para cá vai trabalhar. Então já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal que eu vou estar sorteando um Airpods da Apple para os primeiros mil inscritos... E ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Às vezes você deve estar pensando que você trabalha aí no seu escritório, ou na sua empresa, ou em algum trabalho mais tranquilo aí... E você pensa que você vai chegar aqui e vai trabalhar também do mesmo jeito. Eu quero te falar uma realidade que acontece aqui. Eu não venho esperando trabalhar na mesma profissão que você trabalha aí no Brasil, porque aqui você vai começar uma vida do zero. Você tem que chegar nesse lugar e você tem que trabalhar no que aparecer, você tem que pegar as oportunidades que vier... Depois, ao longo do tempo, você vai melhorando e as coisas vão se encaixando e você começa a fazer aquilo que realmente você gosta. Então eu vou falar algumas das profissões aqui e aí você vê se você se encaixa em uma delas ou se você se identifica com uma delas... Que provavelmente, quando você chegar aqui, vai ser uma delas que você vai trabalhar. Vou começar primeiro na área da construção civil, que é onde principalmente os homens tem mais mercado, tem mais oportunidade para os homens... Que quando chega aqui, vai trabalhar na pintura. O serviço de pintura aqui nos Estados Unidos é muito normal. É pinturas de casas, de apartamentos, por dentro, parede, porta, teto... Vai trabalhar pintando, preparando. Então é um serviço aqui que muitos homens chegam e vão trabalhar na pintura. Na carpintaria também é uma área muito boa aqui, porque se você aprender a profissão, você futuramente pode ganhar bem sendo um carpinteiro profissional. Então o carpinteiro o que que é? É você colocar uma porta, é você fazer a estrutura de madeira da casa, é você fazer um deck, que é uma varanda, é você fazer uma escada... Enfim, são várias opções que tem para fazer trabalho de carpintaria. Então carpintaria também é uma profissão aqui. Instalar piso. Muitas pessoas chegam e vão mexer com piso. Geralmente nas casas e nos apartamentos, os pisos são de madeiras. Então tem uma equipe específica para colocar o piso na casa e tem muita gente que trabalha e ganha dinheiro com isso. E fazer banheiro, geralmente, muitas pessoas trabalham de colocar cerâmica em banheiro. É uma profissão bem promissora aqui, dá para se ganhar bem e dá para viver muito bem trabalhando como fazer banheiro. Que geralmente que os... Ai gente do céu. Há uma coisa aqui. Eu aqui até já estou aqui imaginando que se a pessoa sai de facto para um outro país e não pode exercer o cargo que exercia no seu país. Ai, é bem complicado. Eu acho que os moçambicanos, eu se calhar posso sim trabalhar em qualquer coisa. Eu não tenho muito de dizer que isso não, aquilo, se eu for imigrante, né? Mas aqui em Moçambique temos muito pessoal que não aceita mesmo deixar o seu próprio trabalho assim para ir ficar num trabalho inferior ao que ele faz. Ao que ele trabalha no seu país, né? Por isso que muitos moçambicanos estão mesmo por aqui em Moçambique. Se tiverem formação, forem bem sucedidos, eles preferem ficar mesmo aqui em Moçambique. Porque estão de ter que chegar no outro país e fazer uma coisa que não é aquela que ele faz. Ter que descer do seu grau, né? Praticamente. Então, mas isso depende de cada pessoa. Não falo que todos moçambicanos, mas tem maior parte de moçambicanos já sim, que já fazem a sua profissão. Já exercem aqui a sua profissão que acho que não podem aceitar assim, deixar para ficar abaixo para fazer esses cargos que o... O viver na América está falando, né? Então, é sempre bom. Mas para quem quer viver num outro país, né? Pode sim arriscar e tentar depois de algum tempo voltar a exercer o seu próprio trabalho, né? Talvez depois de outra formação, né? Para encaixar aí com o que os Estados Unidos precisam e daí poder trabalhar, né? Então, mas aí quem pode não preferir isso. Pode preferir mesmo ficar aqui em Moçambique. Então, comente aí você se você conseguiria uma coisa dessas, né? Abandonar o seu cargo no seu país e ficar abaixo do cargo em que você exerce no seu país para um outro, para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Porque vamos supor, se calhar lá o valor é maior. Então, dependendo de você gostar ou não. Ou vai preferir arriscar porque o valor é alto. Ah, eu vou trabalhar. Porque não importa a área, mas com o valor que eu recebo nos Estados Unidos é maior que o que eu recebo no meu país. Eu vou fazer aquele cargo. Vou trabalhar naquele cargo, né? Então, isso depende mais de cada pessoa. Mas aqui, Moçambique, muitos não têm se abandonar não mesmo. Só abandonam por algo muito mais melhor que eles praticam, né? Os banheiros são todos nas cerâmicas. Então, eu tenho colegas que trabalham com isso e ganham muito bem fazendo esse tipo de serviço. Talvez você faz no Brasil. Se você chegar aqui, você já vai tirar de letra isso aí. Outra área também na construção é a demolição. Geralmente, eles fazem muitas reformas de casas aqui. Então, geralmente, pega uma casa mais velha e vem o equipe e demole ela todinho. Faz a demolição, deixa só na estrutura. Então, tem muita oportunidade aqui também de trabalhar na demolição de casas. É um serviço um pouco pesado porque requer muito esforço físico. Mas também tem oportunidade para todos aqui nessa área. Uma outra área também é a de roof, que é telhado. Roof é telhado em inglês, né? Então, você está olhando aqui, um exemplo. Está vendo aquele telhado ali? Tem uma equipe própria que faz o telhado das casas. E é um serviço de risco perigoso, mas que se paga bem também. Então, é uma área a mais da construção. Porque aqui você não vai chegar e vai fazer tudo. Você vai escolher uma área e vai trabalhar com ela. Cada empresa faz uma coisa. A construção aqui nos Estados Unidos não é o seguinte. Você pega a casa e faz a casa inteira. É uma equipe só para levantar a casa. Outra para colocar a parede. Outra empresa para fazer o telhado. Outra empresa para pôr o piso. Outra empresa para pintar. Então, aqui ó. Cada área tem a sua empresa determinada para fazer isso. A próxima profissão que temos aqui também é a jardinagem. É preparar, né? Um exemplo. Põe uma grama. Plantar uma árvore. Plainar o chão para vir um jardim depois. Tá vendo? Coloca essas arvorezinhas aqui ó. Então, no inverno não é muito bom. Mas no verão tem muita oportunidade na área do landscape. Que é a jardinagem aí. Então, essa foi uma das áreas de construção. Uma das oportunidades que vocês podem trabalhar assim que chegar aqui. Vou falar algumas outras profissões também em outras áreas. Mecânico de carro. Aqui tem oportunidade. Se você sabe mexer com isso no Brasil. Aqui você tem grande chance de ter um emprego bom também. Que tem várias oficinas. Principalmente brasileiros que precisam de pessoas que sabem mexer em carro. Então, mecânico de carro também tem oportunidade. Nos restaurantes também. Eu vou falar no restaurante. Ai meu Deus. Aqui em Moçambique né? Vou falar daqui por eu saber que aqui também tem muito mecânico. Então, acredito que nessa área aqui um mecânico pode se dar bem nos Estados Unidos. Lá que está sendo muito a procura né? Para imigrantes. Muito bom saber. Eu acho que é muito bom saber assim em cada país quais são as áreas que tem mais profissão para imigrante. É sempre muito bom mesmo saber. Antes da pessoa sair e se deslocar para lá. Se quer chegar lá fazer um trabalho. É sempre bom saber disso né? Ótimo. Mas eu vou abrangir cada função que tem dentro do restaurante. Ó. Dishwasho. Que é o que? Lavador de prato. Aqui precisa demais. Todo dia tem anúncio nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Precisando de lavador de pratos. Então, se você vier com vontade de vencer. Você não vai ficar parado. Cozinheiro também se ganha muito bem aqui. Se você já é cozinheiro no Brasil. Tem noção. Aqui você vai ter oportunidade. Garçom também. Abrange as áreas do restaurante. Tem muita oportunidade para garçom aqui. Aqui. Então. Também. É. Mais a noite né? Esses trabalhos que eu estou falando. Que é cozinheiro. Garçom. Lavador de prato. Porque os restaurantes geralmente funcionam mais a noite. Então. Tem isso aí também. Entregador de comida. Tem muita área aqui também para quem trabalha nisso. Geralmente entrega de carro. Entregador de pizza. De comida. Então. Tem oportunidade de trabalho nessa área também. Lavador de carro. Tem muitos lava jatos aqui. Que precisam de pessoas. Para trabalhar. Limpando. Lavando os carros. Por dentro e por fora. Então. Quem já mexe com isso no Brasil. Ou quem não mexe. Quer né? E quer trabalhar. Você terá oportunidade também nessa área. De lavar carros. Lembrando que o Uber e o Lyft. Foi cortado. Não tem mais oportunidade. Talvez você venha aí do Brasil. Ah. Vou trabalhar de Uber e de Lyft. Não. Venha com essa. Com esse pensamento. Porque. É isso meu Deus. Mas. O bom de tudo. É que a pessoa quando chegar lá. Terá alguma coisa para fazer. Né? Se for sair daqui. Morar lá. Terá alguma coisa para fazer. O que importa é isso. Que não falte trabalho. Nem. Independente de. Do que. Não. Porque. A melhor coisa mesmo. É ter um trabalho. Né? Eu acho isso muito bom. Muito legal. A pessoa trabalhar. Não importa. Em que cargo. Mas. O que importa. É poder. É. Chegar lá. Se for ir lá. É. Porque quer morar. Porque gosta. Então. Tiver oportunidade. Já é muito bom para a pessoa. Né? Então. Gostei. Que. Hoje. Por mais que você tenha carteira dos Estados Unidos. Eles exigem o social. E geralmente. As pessoas que vêm. Recém-chegados. Não vêm com social. Que é tipo um CPF do Brasil. Então. O Uber e o Lyft. É só para os americanos. Ou só para quem tem green car. Ou só para quem tem social. E geralmente. Não é o perfil de quem está chegando. Então. Tira isso da cabeça. Que o Uber e Lyft. Aqui. Está muito. Difícil de fazer. Agora. Vamos falar. Para as mulheres. As oportunidades. Para as mulheres. São. Em qual áreas? A principal. E a mais importante. E a que tem mais demanda. É a house clean. Ou seja. É faxineira. A maioria das mulheres. Né? Que eu conheço. Daqui dos Estados Unidos. Trabalham. Limpando casas. Todos os dias. Tem trabalho. Faça chuva. Faça sol. Faça neve. Ou não. Então. É uma área. Que as mulheres. Vêm. E tem muitas oportunidades. Porque. Tem bastante campo. Para elas. Então. House clean. Faxineira. É uma. Das oportunidades. Que tem mais. Campo. Aqui. Né? E provavelmente. A mulherada. Domina nessa área. A outra área. Também. Para mulher. É babysitter. Que é babá. Geralmente. É. As. Mulheres. Olham em casa. Vai lá. Aluga uma casa. Mora nela. E. Olha as crianças. Olha. Cinco. Seis. Sete. Crianças. E. Aí. Você cobra. Um valor x. Por dia. E. de cada criança. E. Tem gente. Que vive. Paga as contas. Constrói a vida. Olhando crianças. Dos outros. Então. Essa é uma área. Também. Boa. Para as mulheres. Para as mulheres. A outra profissão também. Para a mulher. É. Se você já sabe. Tem que saber. Que é manicure. Ou cabeleleira. Se você já sabe. Essas profissões. Tem muito campo para você. Você pode trabalhar em algum salão de alguém. Né. Ou você pode trabalhar em casa. Você pode tirar licença. Ou você pode fazer um curso. E ter autorização para trabalhar em casa. E atender seus clientes em casa. Ganhar o seu dinheirinho. E não precisar pagar para ninguém. Né. Não. Não precisa pagar aluguel. Nem comissão para ninguém. E fazer a sua clientela. Entendeu. Então. Essa que foi uma das profissões. É. Lógico que existem outras profissões. Outras áreas. Mas são as mais. É. Importantes. São as mais vistas. É. São as profissões. Que a gente conhece mais aqui. Que o pessoal trabalha. Então. Né. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal. Para você receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo no canal. E eu vou estar sorteando um AirPod da Apple. Para os primeiros mil inscritos. Então pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Que eu gostei aí de saber dessas profissões. Né. Que é sempre bom a gente saber aí. Dos outros países. Como é que as coisas funcionam. Isso é muito bom. Eu adoro aí. Entender matéria de todo lugar. Então pessoal. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se não segue aqui o canal América. Eu deixo sempre ali o link na descrição. E obrigada pessoal. A todos vocês pelo carinho. Um beijo grande. Se você gostou. Deixa aí de comentar. E diz aí. Se você pode abandonar o seu cargo. Porque tem um sonho de morar nos Estados Unidos. Ou na Espanha. Ou em qualquer país. Não que seja concretamente nos Estados Unidos. Para ir fazer um cargo abaixo. Do que você faz. Do que você exerce. Deixe aí nos comentários. E obrigada pelo carinho. Um beijão muito forte. E até a próxima. Tchau.